Senhoras e senhores, amigos e amigas, não tão amigos e não tão amigas assim, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais um vídeo-áudio, sei lá como é que eu vou chamar isso, para esclarecer alguns pontos que foram levantados novamente em uma das lives aí do Merlin. Beleza? Bom, eu quero fazer alguns apontamentos antes, que é o seguinte. Tudo que eu falar aqui, por favor, antes de tomar qualquer conclusão a respeito do Merlin, vão na live dele, assistam a live dele por completo, para depois vocês tomarem suas conclusões. Beleza? Por quê? Porque o que eu fiz é separar a minutagem exata para dar a minha resposta ao que ele está falando. Ou seja, estará completamente fora de contexto, tá? Eu só peguei as afirmações que ele fez e retirei e vou responder, porém, o contexto da minha resposta está no vídeo do Merlin. Então, por favor, vão lá e assistam, caso você já tenha assistido a live do Merlin, ou para você tanto faz, só quer me ouvir falar um pouco aqui. É isso aí, beleza? Beleza? Seguinte, voltando aqui. Essa imagem que vai estar passando no vídeo é uma imagem colocada depois da minha gravação do áudio. Então, não sei se vai ficar certinho eu lendo aqui e a tela mostrando aí, beleza? Então, dito isso, bora para o vídeo, tá? Hoje, na tarde, vamos voltar aqui, na tarde de hoje, dia 11 de novembro de 2020, o Merlin fez um último vídeo, segundo ele, né? Um último vídeo, resposta, barra, indagação, blá, 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 a respeito de casos de estupro, beleza? Segundo ele, é o último ponto. Porém, nesse vídeo dele, ele falou algumas coisas, a meu respeito, que, cara, eu não gosto de chamar de mentira, mas, cara, no mínimo é uma inverdade, tá? No mínimo. Vamos lá. O primeiro ponto que, não é nem o primeiro ponto que eu vou separar no vídeo dele, porém, eu vou ter que ir um pouco mais adiante para já deixar aqui a minha justificativa desse vídeo que eu estou gravando agora, tá? Porque é o seguinte, no minuto 29.24, né, segundos, ele faz uma afirmação que, cara, é surreal, cara, é surreal, beleza? Vamos lá, ele faz assim, a afirmação dele é, para mim, Felipe, né, no caso, ele está falando, olha, para o Felipe, não importa se é inocente ou não, entendeu? Aí ele vai mais pra frente, aí ele fala assim, né, no minuto... Ele está falando o seguinte, vamos contextualizar aqui, puxando de cabeça. Ele está falando que eu não me importo se a pessoa que vai ser condenada é inocente ou não, eu só me importo com a condenação, e isso é mentira, tá? Eu nunca disse isso em nenhum vídeo meu, e aí eu convido a qualquer um, pegar, vai nos meus vídeos, faça a minutagem, tá? O que é fazer a minutagem? É você pegar o trecho em que eu falo, você pausa o vídeo, marca aquele minuto do vídeo, coloca nos comentários, e aí você vai ter a minutagem. É fácil fazer isso, não é difícil, beleza? Então, eu convido a todos a assistirem os meus vídeos que eu fiz a respeito de questão de estupro, da palavra da vítima, tal, e falem aonde eu disse que eu não me importo se a pessoa que vai ser condenada é ou não um estuprador, é inocente ou não. Eu nunca disse isso, tá? O que eu sempre afirmo é o seguinte, que eu sou pelo menor mal possível, é essa a minha tese. Aí eu tô falando isso, só que eu nunca expliquei, aí eu parei pra pensar que eu nunca expliquei o que é essa tese do menor mal possível. Bom, vamos lá, eu vou explicar qual é a minha tese. É o seguinte, nós estamos num mundo real, tirando esse mundo do pirulito, do avestruz, sei lá, do arco-íris, aonde, sei lá, tem unicórnios que peidam arco-íris, tá? Esquece esse mundo, vamos pro mundo real, mundo concreto. No nosso mundo real, concreto, existem pessoas que cometem estupros, existem estupradores e existem pessoas que fazem falsas acusações. No nosso mundo real existem esses dois tipos de pessoas, beleza? Dado esse fato, tá? Eu vejo o seguinte, o que é mais fácil para a justiça identificar? O que é mais fácil para a justiça identificar? O estuprador ou a falsa acusação, né? No caso, a denunciação caluniosa, tanto faz. A falsa acusação, ponto final, beleza? No meu entendimento, tá? Isso é meu entendimento, é mais fácil identificar uma falsa acusação. E aí eu vou usar como exemplo o próprio Neymar, caso do Neymar, que todo mundo fala aí, nossa, caso do Neymar, caso de Anájila, tal, falsa acusação, blá, 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 blá. Ó, vamos pegar o caso dele, tá? Seguinte, a Anájila acusou ele de ter estupro. O que aconteceu? Aí que tá, às vezes a pessoa acha que pela palavra da vítima ser prova, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Vou fazer um parênteses aqui. A respeito de ser prova a palavra da vítima. Isso não tem discussão isso a respeito, tá? Já tá solidificado o STJ, apesar de algumas instâncias inferiores descumprirem a norma do STJ, o STJ já consolidou essa normativa, tá? A palavra da vítima, no caso de estupro, serve como prova. Isso significa que a palavra da vítima condena? Não, não significa. A palavra da vítima é somada no conjunto probatório, e do conjunto probatório é que se tira uma condenação ou não. O que acontece muitas vezes? É o seguinte, existe só a palavra da vítima como prova. Nem o réu conseguiu juntar provas e nem a vítima conseguiu juntar mais provas. Ou seja, a única prova que existe é a palavra da vítima. Mais uma vez, o réu não juntou prova, ou seja, ele não formou um álibi. Mais uma vez, o réu não tem um álibi pra se defender. Nesse caso, a palavra da vítima é usada pra condenação, beleza? Ah, eu não concordo com isso. Caguei. Caguei, caguei, caguei. Beleza? Então, isso não é minha opinião, tá? Aí eu falo assim, mas o Felipe fala isso porque ele nunca estudou. Cara, eu estudei. Eu fui ler isso. Eu já coloquei pro Merlin várias vezes, links e mais links, mostrando isso. Eu já mostrei aqui no meu canal, coloquei o link de um professor, que é o Túlio Viana. Túlio Viana, se não me engano. Ele é professor de direito penal. Ele explica o porquê a palavra da vítima é prova nesses casos. Eu vou deixar depois linkado aqui também o vídeo do Túlio Viana, beleza? Na descrição. Caso você tenha alguma dúvida, vai lá e assiste. Voltando aqui, tá? Então, dito isso, é isso que eu defendo, tá? O menor mal possível. Ponto final, beleza? Aí, no minuto 30 e 43 segundos, ele fala assim, ah, o cenoroso, foda-se, foda-se, é melhor estilo Bolsonaro. Mais uma vez, ah, ele tá falando que eu falo algo que eu nunca falei. Nunca falei em nenhum vídeo. Você pode pegar aí todos os vídeos. Eu nunca falei, foda-se, o cara é inocente ou não. Nunca falei isso, beleza? Continuando aqui. Aí, beleza. Essas aqui são as partes que ele direciona a mim e que eu espero. Eu não vou ficar entrando muito no mérito, não. É só vocês irem lá nesses últimos vídeos que eu fiz, se não me engano foram três. São vídeos curtinhos, tá? Vídeo de menos de 10 minutos. Assistam lá e tentem identificar aonde eu falo isso. Não falo. E ponto final, tá ligado? Eu não falo isso, cara. Mas vamos lá. Agora, eu quero entrar no mérito do vídeo do Merle. Eu quero fazer algumas pontuações que ele levantou. Tá? No minuto 17, aí vocês vão notar que eu voltei. Por que que eu voltei? Porque eu gostaria de deixar essa parte primeira, né, esclarecida. E aí eu vou pra parte que agora eu quero fazer a minutagem de cada ponto que eu gostaria de esclarecer nos vídeos dele. Não é voltado a mim, a minha pessoa. Porém, eu gostaria que são problemas, são falas problemáticas que eu gostaria de questionar ou levantar um debate a esse respeito. Beleza? Então vamos lá. No minuto 17,07 segundos, ele fala assim, ó. Só a palavra da mulher branca tem validade e a palavra da mulher negra não. Então, beleza, tá? Isso aí até pode ser verdade. Só que o que o Merle quer dizer, o que ele defende, no caso, que é a tese dele, é que nem a palavra da mulher branca e nem a palavra da mulher preta sejam válidas. Cara, isso é surreal, cara. Tá ligado? Mas vamos continuar. No minuto 24 e 9, ele fala assim, a academia já rechaçou a tese que a palavra da vítima, que a palavra da vítima de casos de estupros não vale como prova. Bom, ele não disse com essas palavras, lembrando que eu fiz mais ou menos um apanhado aqui. Eu estou parafraseando ele, tá? Então é isso que ele quis dizer mais ou menos nessa minutagem. Eu nunca vi ele mostrar isso, tá? Ele fala, ele coloca um link lá de uma aula, de uma sequência de aula, né? De direito, de teoria geral, né? De leis, né? Leis geral do Código Penal. Só que, por exemplo, vamos lá. Eu não assisti essa playlist que ele colocou. Porém, todavia, entretanto, pelo nome, quando você fala assim, ó, teoria geral. O que é teoria geral? É uma generalização das teorias do Código Penal. Porém, dentro do Código Penal brasileiro, a doutrina brasileira entende que certos tipos de crime têm uma excepcionalidade, vamos dizer assim, eles são especiais. No caso, por exemplo, do crime de estupro e, por exemplo, no caso da Justiça do Trabalho também. Eu sei que não tem nada a ver com o direito penal, mas, por exemplo, na Justiça do Trabalho, o ônus da prova é invertido. Ou seja, a jurisprudência brasileira, o conjunto da Justiça brasileira, entende que, em certos casos, pode sim haver a inversão do ônus da prova. No caso, por exemplo, de estupros, né? Que aí seria a palavra da mulher, é que tem caráter de prova, e aí o réu é que tem que formar um álibi, beleza? E, no caso também da Justiça do Trabalho, também isso acontece. Se um trabalhador fala que o patrão está fazendo X ou Y ou Z, quem tem que provar que não está fazendo é o patrão, tá ligado? Isso é a Justiça do Trabalho. Com a reforma trabalhista, isso diminuiu bastante, tá? O que aconteceu? O abuso de patronal aumentou. É mais ou menos isso que acontece, cara, tá ligado? Quando você retira direitos do mais fraco, no caso dos empregados, e no caso da mulher, da mulher, o que acontece? Os abusos aumentam. É isso que eu fico puto, cara. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então, só voltando aqui. Então, nessa minutagem, ele fala que a academia já provou que a palavra da vítima não vale como prova, só que, assim, eu gostaria que ele mostrasse algum professor de direito penal falando que a palavra da vítima não vale como prova. Eu gostaria só que ele fizesse isso, tá? Coloca aí, qualquer vídeo, não importa. Professor de direito penal falando que a palavra da vítima não vale como prova. Gostaria muito de ver isso, tá? Lembrando que, na descrição desse vídeo, tem um professor de direito penal falando que a palavra da vítima vale como prova, beleza? No minuto 33, 2,37 segundos, qual a probabilidade do Merlin estar falando besteira? Aí ele tá falando o seguinte, ele tá falando assim, qual é a probabilidade do Humberto, da professora lá, que é o cara, esqueci o nome agora, que é a mulher lá que ele tava respondendo, deles estarem certos, e o Merlin que estudou 10 anos de coisa, de ordenamento jurídico estar errado. Não sei qual é essa probabilidade. Eu sei que a probabilidade de um professor de direito penal, que seria o Túlio Viana, estar errado, é menor do que a chance do Merlin estar errado. Tá bom? Então, eu prefiro acreditar no professor de direito penal, que seria o Túlio Viana. Tá? Então, aqui fica as minhas considerações. Se o Merlin tiver outra prova aí, fique à vontade. Beleza, vamos continuar aqui. É, no minuto 36 e 26 segundos, ele, parafraseando, né? Aqui, não, mentira. Aqui, ele fala uma coisa, tá? Ele vai falar a respeito dos 90, da quantidade lá de acusações, de falsas acusações de estupro. Aí ele fala que não se importa com os 80%, tal, que pode ser 1% de falsa acusação de estupro, tá? Se de cada 100 pessoas, 99 foram estupradores, e 1 for inocente, ele já vê um problema nisso. Ou seja, ele dá a entender, no meu entendimento, que não importa se 99% dos estupradores forem impunes, saírem impunes. Beleza? É isso que dá a entender a fala dele. Se ele discorda disso, então, por favor, apresente uma solução. Aonde nós consigamos punir os estupradores, e consigamos combater as falsas acusações de estupros. Por quê? Esses dois existem, cara. Pelo amor de Deus, essas duas situações existem. Se você privilegia um, você vai estar desprivilegiando o outro. É fato, tá ligado? É uma dicotomia. É uma dicotomia clara, evidente. Beleza? Então, vamos continuar aqui. Aí ele fala no minuto 45, 2.13. Qualquer mudança no entendimento da academia. Ah, tá. Quer mudar o entendimento da academia? Entra nela e mude. Beleza? Cara, aí que tá. Eu não preciso entrar na academia. O entendimento, pelo menos da jurisprudência do Brasil, é que, não só no Brasil, tá? Tem vários lugares do mundo. O entendimento é esse. A palavra da vítima tem caráter de prova. Tá? Ela condena? Não. Ela não condena. Ela tem caráter de prova que vai se somar ao conjunto probatório. E do conjunto probatório, o juiz vai dar a sentença. Beleza? É isso que tá falando. Se no conjunto probatório não tiver outros elementos de prova, apenas a palavra da vítima, pode sim, e geralmente é condenado o homem no caso, né? O acusado é condenado. Então, isso é o que tá consolidado no STS, STJ, se eu não me engano. É isso. Beleza? Quer discutir comigo? Não discute comigo. Vai lá discutir com os caras, tá? Eu tô falando um fato. Ah, eu não concordo com esse fato. Caguei. Caguei se você não concorda ou não, tá bom? Eu vou ser bem grosso agora, porque quem sabe eu sendo grosso, as pessoas entendem, tá? Caguei. Eu não preciso entrar na academia pra mudar alguma coisa. Isso já tá sendo feito, tá? Beleza? Já tá. Já é norma. Beleza? Continuando aqui. Na minuto 46, 2.6, né? Se as amigas do Merlin... Ah, lembrei aqui. Aí ele vai falar assim, ó. Se a Grazia, lá as meninas que ele fala, forem estupradas, ele não iria defender o estuprador. Ou seja, né? No caso, ele iria defender as meninas. Só que assim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como que ele vai defender as meninas? Como que ele não vai, né? Como que assim... Ele não iria defender o estuprador? Sendo que, em muitos dos casos, grande parte dos casos de estupros, a única prova é a palavra da vítima. E segundo o entendimento do Merlin, se, vamos supor, as amigas do Merlin forem estupradas e elas não conseguirem formar outras provas, perdeu. Não importa se vocês forem estupradas ou não. Pro Merlin, o estuprador tem que sair impune. É isso que ele dá a entender na fala dele. Aí você fala assim, olha, mas como que não vai conseguir juntar a prova? Eu vou dar um exemplo. Simplesmente, um cara aborda vocês no meio da rua, segura vocês, coloca uma arma na cabeça de vocês, faz a conjunção carnal usando camisinha e sai fora. Como é que vocês vão ter a coleta? Você não conhece o cara, nunca viu o cara na vida. Vamos supor que o cara estava em capuzado. Você não viu o cara, não importa. Não vai conseguir provar. Aí o cara vai sair impune. Na verdade você não vai nem poder coletar provas, porque se você não tem, como é fazer, não, não, coletar provas você vai poder coletar. Mas aí você, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo aqui, mudar, vamos mudar, vamos mudar. Vamos dar um exemplo mais claro onde a pessoa sabe quem foi, mas ela não pode provar quem foi. E pra isso eu vou usar o exemplo do barba dialética, no caso, um professor e uma aluna. Vamos supor que um professor chegue pra aluna e fale que ele quer conversar com ela depois da aula a respeito de um trabalho ou qualquer coisa. E fica na sala de aula só o professor e a aluna. Aí esse professor segura a mão da aluna e passa a mão nas partes íntimas dela, enfia a mão nas partes íntimas dela e solta. Agora me fala uma coisa, como que essa aluna vai provar que o professor fez isso? Como? Que materialidade ela vai ter que ele fez isso? Qual? Como é que ela vai provar isso? Ah, ela pode gritar. Ah, legal. Vamos voltar lá ao Pentateu da Bíblia. Que se a mulher não gritar, ela é culpada de estupro. O estupro tá legitimado. Vamos voltar lá no Pentateu, então? Vamos voltar, né? Segundo essa galera é isso. Aí eu volto também no vídeo da professora lá, que eu achei bem legal. Que ela fala assim, a vítima perfeita é a que morre lutando. Porque se a mulher não morrer lutando, ela não é uma vítima. Aí que tá. A vítima só é quando morre. E nem quando morre. Porque no caso lá do goleiro Bruno, a mulher lá, a mãe do filho dele, que foi morta, até agora, a galera ainda tem gente passando pano pra ele. Né? Mas beleza. Aí ele tá falando assim, ah, o cara não tem mais igual o Meryl. O cara não tem mais que trabalhar. Não, não tô falando isso. Tô falando que tem gente falando que o Bruno é inocente. É esse o ponto. Mesmo com a mulher morta, estão falando que o Bruno é inocente. Isso que eu fico puto. Tá ligado? Então nem quando a pessoa tá morta, a vítima está morta, o cara é culpado. É surreal isso, cara. Bom, continuando aqui. É, no minuto 47, 52. A mulher é vítima. É, a mulher é a vítima. O homem é estuprador. E ponto final. É, fala retórica. Ah, lembrei. Ele fala assim, que pra nós, pra nós no caso, né? A mulher é vítima e o homem é estuprador. Ponto final. Bom, eu posso falar por mim. Eu nunca disse isso. Nunca disse isso. O que eu digo nos meus vídeos é o seguinte. A palavra da mulher tem que ser prova. Beleza? Isso exclui que o cara possa formar uma contraprova? Não, não exclui. O cara pode dar contraprova. E mais uma vez, eu vou somar aqui no caso, o caso do Neymar. Beleza? O que aconteceu no caso do Neymar? A mulher alegou que foi estuprada pelo Neymar. O Neymar chegou com os prints lá da conversa que ele teve no WhatsApp com a menina. E mostrou pro juiz. O juiz pegou as duas provas. Assim, tem mais provas. Tô simplificando aqui. E lá foi notado que... Ah, tem que tomar um cuidado com os prints do Neymar. Porque é o seguinte. O que inocentou o Neymar não foi o fato da vítima, a priori, ter concordado em fazer sexo com o Neymar. Não foi isso que deu ganho de causa pro Neymar, tá? Entre aspas, foi arquivado o caso do Neymar. Porque ele nem foi pra juízo, tá? A delegada resolveu arquivar o caso dele. Beleza? Não foi isso. O que deu a entender que não foi um estupro foi que no dia seguinte a Nájila voltou com o interesse de ter conjunção carnal com o Neymar. Ou seja, o que foi entendido? Bom, se ela teve conjunção carnal e foi estuprada, por que ela deveria ter interesse de novo em ter essa conjunção carnal? Entendeu? Foi mais ou menos isso o entendimento que foi dado no caso do Neymar. Então, o que provou, entre aspas, que o Neymar era inocente, não foi a intenção da Nájila no primeiro momento de ter conjunção carnal com o Neymar. O que mudou o entendimento foi que depois do alegado estupro, ela demonstrou essa vontade novamente. Entendeu? É esse o ponto. Mas vamos voltar aqui, tá? Então, aqui, eu não estou falando que o homem é um estuprador. Eu estou falando o seguinte, a palavra da mulher é prova. Ponto. Beleza? É isso que eu falo. Ah, lembrei, é que ele está falando que nos vídeos que o Barba Dialética fez com, nas lives, né, que o Barba Dialética fez junto com a Yara, a Yara apresentou o fato, o fato de que, no laudo do caso lá, Mariana Ferre, que diz que não foram encontrados indícios, né, de substâncias no organismo dela, o próprio laudo diz, não temos reagentes o suficiente. Lembrando que, no próprio laudo, não foi encontrado o vestígio de álcool, sendo que ela tomou álcool, ou seja, deveria captar álcool. Ou seja, nem o reagente para álcool os caras tinham. Ou de duas a uma. Ou não tinham reagente, ou fizeram o teste com a amostra, tinha perdido os vestígios de álcool. E se perdeu os vestígios de álcool, perdeu os vestígios de qualquer coisa que estivesse lá. Entendeu? É esse o ponto que a Mari levanta. Que a Mari não, desculpa. Que a Yara levanta. E, dado isso, aí o Merle fala o seguinte, bom, o problema é do Estado. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos supor que realmente a Mariana Ferraz foi estuprada. Vamos supor que o Aranha lá seja o estuprador. Na visão do Merle, dane-se. Entendeu? Dane-se, se exploda. Quem se ferrou foi a mulher estuprada. Então, problema é dela. Problema é do Estado. O cara vai sair livre. Entendeu? Isso eu não concordo. Por quê? Porque, no caso da Mari Ferraz, apesar do laudo ser inconclusivo, o motorista do Uber, que não tem relação nenhuma com a história, já falou, no depoimento dele, afirmou que ela estava dopada. Ela tinha alguma coisa no organismo dela. Ela não estava normal. Beleza? Então, eu não quero nem entrar no mérito dessa Mariana aí, porque mais pra frente, quando eu puder fazer live, eu quero voltar a esse assunto. Beleza? Mas deixa eu só quieto. Vamos voltar aqui pro caso do Merle. A uma hora e 37 segundos, ele fala assim, um bilhão de mulheres são estupradas, foda-se, foda-se, entendeu? Ele fala assim, a pessoa fala assim, ah, mas um milhão de mulheres são estupradas. Pro Merle, é, foda-se, 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 entendeu? Aí, no caso que ele fala que eu aleguei, né, foda-se, 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 no caso de um inocente ser punido, eu nunca disse isso. Porém, o Merle falou isso, tá? As palavras dele, tá? Foda-se, um milhão de mulheres serem estupradas. Pra ele, aí tem a minutagem aqui, vocês podem ir lá e olhar, tá? Ele disse, foda-se, foda-se, beleza? Então tá aqui. Vamos lá, continuando aqui. A uma hora, quatro minutos e 36 segundos. É, a mulher que foi estuprada foi e não tem como voltar no tempo. Ou seja, né, no caso lá, no conjunto que ele tava falando. Ele tava falando assim, bom, a mulher já foi estuprada, não tem o que fazer. Ah, nós vamos condenar o inocente, então? Ah, meu amigo, assim, sabe? Mais uma vez, se a palavra da vítima não for prova, aí fica difícil, né, cara? Aí dane-se você, mulher. Você foi estuprada, ah, azar o seu. Tá? Porque a gente não pode, na dúvida, né, na dúvida, lembrando que a dúvida é para os outros. Pra você, mulher, você tem certeza de quem te estuprou. Você tem certeza. Porém, como você não conseguiu coletar provas, como você estava ocupada demais sendo estuprada e não conseguiu coletar provas, dane-se, tá ligado? Dane-se, porque na visão dessas pessoas, o cara é inocente até que se prove ao contrário. Ou seja, você tem que estar sendo estuprada e você tem que coletar provas. Que o cara te estuprou, tá ligado? Então, aí é que tá. É surreal isso, cara. Surreal, surreal. Beleza? Beleza, desculpa. Enrolou aqui a língua. A uma hora, quinze minutos e cinquenta e seis, cinquenta e oito segundos, ele fala assim, ó. Os liberais vão passar uma lei que puna a falsa acusação. Ele tá falando assim, né. Ah, daqui a algum tempo, com esse maréu, esse, como é que fala assim, essa quantidade de falsas acusações, os liberais vão acabar passando uma lei de falsa acusação. Aí cabe a nós, de a esquerda, proteger as mulheres. Porque, mais uma vez, no caso de uma falsa acusação, é mais fácil você provar que aquilo foi uma falsa acusação. Tá aí o caso Neymar pra você, pra provar isso, cara. Pra comprovar isso. É só o homem ter um álibi. Caramba, é difícil fazer um álibi, cara. É tão difícil assim. E aí, mais uma vez, no caso de estupro, como é que a mulher vai juntar prova, cara? Aí, tá ligado? Então, sim, cabe a nós, nesse caso, dos liberais tentarem passar uma lei dessa, a gente tem que brigar pra que essa lei não passe. É, esse é o nosso dever. Beleza? Continuando aqui. A 1 hora, 19 minutos e 15 segundos. Você, mulher bêbada, foi suprada, você iria fazer uma coisa, né, ficou errado aqui, mas era uma acusação. Sabendo que se não foi provado, você poderia pegar 10 anos de prisão? Então, é óbvio que as mulheres não fariam isso, e é óbvio que se você retirar a palavra da mulher como prova, também vai diminuir o índice de mulheres que denunciam. Olha, se hoje, aí, mas lá embaixo, lá, cara, logo depois, ele dá o meu argumento. É muito louco isso, porque, ó, a 1 hora e 20 minutos e 15 segundos, o Merlin dá o meu argumento. Ele vai falar o seguinte, hoje já é difícil pra mulher denunciar os agressores. Então, mais uma vez, o Merlin corrobora o meu argumento aqui que eu vou dar agora. Hoje, 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 com a palavra da mulher sendo prova, as mulheres já não denunciam pra não passar o que a Mariana tá passando? Imagina se você retirar a palavra da mulher como prova. Imagina o que vai acontecer. Aí que elas vão denunciar mesmo. Beleza? Então, esse aqui é o último top que eu peguei. Eu espero que vocês tenham entendido meus pontos. Mais uma vez, vão lá, assistam o vídeo do Merlin inteiro, a live do Merlin inteira, pra vocês tirarem as suas conclusões. E é isso aí, galera. Valeu. Hashtag peidei isso aí. Tchau.